Fala galera que acompanha o canal Israel Drive Hoje vamos mostrar para vocês este Agrale Nelbus Ele é um ônibus MA10.0, ano de 2015 É o símbolo da Agrale O painel dele, já está amanhecendo Perdendo o brilho Os botões aqui, que é o botão de farol Farol, lanterna, desligado Farol de milha, freio motor Luz do motorista aqui na frente Luz do salão Limpador lado direito Desembaçador Ventilação do teto Ventilação no maleiro Luz Luz dos bancos, das poltronas Luz de leitura Luz do farol aqui em cima do motorista Luz do bagageiro E itinerário letreiro Aqui você tem o trip Você consegue mexer ali no painel Não sei se vai dar para ver, vai ficar muito bem Aqui o acelerador, ele tem o acelerador automático Você consegue desligar ele Aqui as especificações do veículo É o Bulls, a Agrale MA10.0 Ano de 2015 O nome do veículo é um Thunder Ônibus Thunder 37 lugares Tínhamos falado aí no vídeo anterior que iríamos mostrar para vocês O carro está arrumadinho O carro está arrumadinho Carro inteirinho 37 lugares Na verdade 38 Tem um lugar a mais lá na frente que não conta Esse aqui do meio Conta como 37 37 Deixa eu ver aqui se está ligado Está desligado lá na frente Na hora que a gente mexeu Transmimo Fretamento E excursões Um pouquinho do veículo para vocês Mostrando aí O veículo Internamente É Alguns Aqui tem um aparelho de som E o itinerário dele A gente coloca O itinerário no teu trelo Os botões que eu já falei Três estacionários Nosso tacógrafo Aqui é uma caixinha de porta-trecos Extintor O interessante dele é a chave de ignição Aqui Vamos finalizar o vídeo lá de fora Abre a porta Mexendo a câmera muito mais Só para Fazer a filmagem para vocês aí Valeu Vamos finalizar aqui de fora Mostrando aí o micrinho A gente já mostrou ele lá na DHL Um vídeo rápido Hoje mostrando mais detalhadamente O João que gosta do Motorzão aí A gralinha MA10.0 Finalizando a traseira dele lá Olha o sol nascendo já Sete horas da manhã Isso aí Espero que Vocês tenham gostado aí De mais um vídeo Aqui no canal Ele é um carro com ar-condicionado Ele é um carro 2015 Muito inteiro E é gostosinho de dirigir Vocês puderam já observar o vídeo dele Já Sendo dirigido por Por nós Por nós Né Então Fica aí Nosso humilde vídeo Esse Lindo amanhecer aí Aqui na cidade de Arojá Valeu galera Até o próximo vídeo E não se esqueça de Se inscrever no canal Deixe seu like E compartilhe nossos vídeos Valeu galera Fiquem todos com Deus Forte abraço Como sinalizar lá de dentro E Fui Thunder Mais Mostrar um pouquinho mais Do Painel Contagios Aqui o computador de bordo Que você consegue Mexer através do botãozinho Trip Vai passar nas funções Vamos ver Nossa média Vamos ver se dá pra Mostrar pra vocês aí 3.6 No momento Fizemos só a saída hoje Aqui o velocímetro Marcador de combustível Marcador de temperatura De Radiador aí Da água O radiador né Ali Farol Farol baixo Cessível de atenção Do veículo Não vou saber dizer Sobre o que é Mas é isso Valeu galera Fiquem todos com Deus Forte abraço Fui 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 Tchau.